É a noite, é a morte É o laço, é o anzol, é a peroba do campo É o pó da madeira, é o caim da candeia É o matita pereira, é madeira de vento É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chupindo, é conversa ribeira É das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estrepe, é um trevo, é uma ponta É um pinto, é um pinto, é uma conta É um pinto, é um peixe, é um gesto É uma pata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia É o fim da pitada, é a garrafa de cana Estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro pisado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um resto de mar, na luz da manhã São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João, é José, é um espinho Na mão, é um corte, no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sábado, é uma rama É um belo horizonte É uma febre terça São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É um abraço fechando o verão É um abraço fechando o verão É um abraço fechando o verão Pois é, fica o dito e redito por não dito E é difícil dizer que ainda é bonito Cantar o que me restou de ti Daí, nosso mais que perfeito está desfeito E o que me parecia tão direito Caiu desse jeito, sem perdão Então, disfarçar minha dor já não consigo Dizer que nós somos bons amigos É muita mentira para mim E enfim, hoje na solidão Ainda custo a entender Como o amor foi tão injusto Pra quem só lhe foi dedicação Pois é, então É só eu sei Quanto amor eu guardei Sem saber Que era só pra você É só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que a gente não vê Amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você Amor que chegou para dar O que ninguém deu É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Você que é bonito demais Se ao menos...